Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como adicionar uma forma de pagamento no aplicativo iFood no celular. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Caso vocês não tenham o aplicativo do iFood no celular de vocês, vou deixar na descrição deste vídeo o link onde eu ensino como baixar. Bom, então vamos entrar aqui no aplicativo do iFood. Aqui gente, estou no meu perfil, eu vim aqui embaixo nessas ferramentas e eu vim aqui no canto direito em perfil. E aqui eu tenho a opção de formas de pagamento, eu clico. Aqui gente, eu tenho aqui embaixo, adicionar novo cartão. Eu clico. E aqui gente, tem várias opções de meios de pagamento, tá? Tem crédito, cartão de débito, vale refeição, vale alimentação, outros vales e pagamento corporativo. No caso aqui, eu vou escolher, por exemplo, o cartão de crédito, tá? Eu clico e aqui ele já mostra as bandeiras que eles aceitam, tá? Aqui é só vocês cadastrarem o cartão e salvar. E aí você já pode fazer as compras com essa opção, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.